Olá pessoal, olha só como o dia tá lindo hoje por aqui. Já deixe seu like, se inscreva no canal que nós vamos de novo lá na lojinha tailandesa ver o que que tem de novo. Vem comigo! Gente, olha só que coisa engraçada. Isso aqui é um tipo de arroz e ele já é doce. Será que se a gente fizer arroz doce, o nosso arroz doce, com esse arroz, não precisa colocar açúcar? Gente, que interessante. Olha, esse aqui é um grãozinho mais gordinho e tem outros modelos aqui também de arroz. Olha esse aqui, esse aqui é mais fininho e mais comprido. E é doce também. Bom, é bem diferente isso aí, né? Quem sabe um dia eu experimento, mas agora eu vou comprar aquilo que eu realmente vim pra comprar. Oi pessoal, tudo bem? Então, olha aqui, minha mãe veio aqui hoje me visitar. Vocês lembram que eu tinha mostrado pra vocês lá naquela loja tailandesa que tinha um café com colágeno? Então, gente, comprei o café com colágeno e adivinha quem veio experimentar? Pois é, como sempre, né? Eu sou uma cobalha, né? Gente, eu também vou experimentar, mas é claro que eu não ia deixar minha mãe sem experimentar. Olha só, vou mostrar pra vocês o nosso cafezinho. Então, pessoal, aqui está. Eu comprei o cafezinho com colágeno. Vambora experimentar, porque o colágeno é bom, né? Super importante na nossa vida. E vamos ver se é gostoso também. Aqui eu tava vendo as instruções e fala que pode ser feito quente ou frio. A senhora vai querer quente ou frio, mãe? Ah, vamos frio, né? Hoje tá calor, né? Vamos experimentar ele frio. Quer frio? Não, vou experimentar o meu quente. Mesmo que tá calor, hoje eu vou querer quente. A senhora quer com água ou com leite? Com leite. O meu também eu vou querer com leite. Aqui eles mandam fazer com água. Mas, como ele é um café solúvel, eu creio que seja, né? A gente nem abri ainda. Mas vamos fazer igual um café, então, igual aquele café solúvel mesmo que nós fazemos. Mãe, abre ali. Vamos ver se é solúvel mesmo. Porque eu nem abri ainda, nem olhei. É aqui a parte onde abre. Abre aí e vamos desventar o estéreo agora. Ah, vem sachê! Vem vários pacotinhos. Olha o tamanzinho! Vem sachêzinho, que bonitinho! Mas ele é solúvel mesmo. Só de vida assim já é solúvel. Bom, eu vou preparar e já já volto com vocês. Vamos preparar o café, mãe? Vamos, vamos preparar. O meu vai ser gelado. Então, vamos agora colocar um pouco de leite. Isso aí é a gosto, né? É. É a quantidade certa. Tem gente que gosta mais forte, tem gente que gosta mais fraco, né? É, eu pus uma quantidade média aqui. É como se fosse um café normal, né? Que a gente toma de manhã mesmo. É. Um cheirinho gostoso. É bom? Uhum. Vamos ver se esse colágeno funciona ou não funciona. Se é bom ou se não é. Segurou aqui? Tá bom. Tá prontinho. Agora é só colocar na canequinha, né? Tá cheiroso. Pelo menos o cheiro tá gostoso. Vamos ver se o sabor é bom, né? Não ficou assim... Cremoso? Muito cremoso, é. Aí a gente pegou o gelo, né? Pra colocar. Nós vamos colocar o gelinho. O meu, eu já esquentei meu leitinho. O meu vai ser quente. Uh! Olha! Bagunça ao vivo! É normal, gente. Isso é normal. Essas coisas acontecem. Bom, então eu vou preparar o seu também. Tá bom. O meu também com leite. Hum, só que quentinho, né? Bom, vamos limpar a bagunça e já voltamos. É. Vamos à prova, né? Vamos ao teste. Então, gente, aqui tá nosso cafezinho da tarde, né? Porque agora aqui já é tarde. Nós pegamos um pãozinho francês. Minha mãe trouxe, veio e já trouxe pra mim. Gente, ó, isso aqui, ó, é luxo, viu? Porque a gente não acha esse pãozinho assim, não. É verdade. E a mussarela também é brasileira. É, e a gente colocou aqui o presunto, a mussarela e fizemos esse sanduichinho aqui frio. Porque hoje tá calor, né? E adoro um pão francês, assim, sem colocar pra tostar, sem nada, né, mãe? É o natural, né? É, é muito bom. Então, vambora experimentar? Vamos ao teste. Vamos primeiro no cafezinho. Tchim, tchim, com cafezinho. Bora ver se é bom, gente. Tem que dar uma cheiradinha? Pode cheirar primeiro? Pode, tá. Ué, o cheiro tá bom. O cheirinho tá gostoso. É cheirinho de café normal, gente. É. Vamos ver. Hum, gente, eu gostei. Eu também. Eu nem pensei que eu ia gostar tanto, assim, ó. Pra mim, eu vou tomar feliz achando bom. Não é aquela coisa que eu vou tomar só porque, ai, tem colágeno, né? Mulher, principalmente, a mulher precisa muito. Não, eu vou tomar achando bom, hein? Tem colágeno! Não, realmente, o gelato tá gostoso também. Nossa, é quentinho. Tá muito bom. Vamos trocar, mãe? Muito bom. Tinha provado o seu. É porque, assim, nós somos dessas, né, gente? É, a gente pede pratos diferentes, né? Pra um experimentar no outro. Gente, os americanos acham isso esquisitíssimo. E eu acho esquisito. É, vamos experimentar do prato do outro. Vamos lá, que nós somos brasileiras. Não gostei também do quente. Também é bom. É. Não tem cheiro ruim, né? Tem cheiro de café mesmo. Não, é um cheiro muito agradável. É um café de verdade. É. Bem gostoso. Só não achou ele fraco, não. É, eu acho que podia ter colocado... Porque a senhora gostou mais forte, né? Mais forte. Podia ter colocado um pouco menos leite. É, um pouco menos de leite ou mais meio sachê, né? O meu ficou um pouquinho mais forte porque eu coloquei menos leite. Gente, mas todos os dois. Ó, tá aprovadíssimo, tá? Tá até com colágeno. Delicioso. Delicioso. Toma aí, gente. Agora vamos experimentar o nosso pãozinho brasileiro. Vale a pena. É delicioso. E a nossa mussarela também brasileira, né? O sabor é completamente diferente da da mussarela daqui. A daqui é bem... A nossa é bem... A mussarela brasileira é bem mais saborosa. É, eu acho que a daqui tem menos sal. É mais sem graça, por assim dizer. É boa também. É boa também. Na foto da brasileira, a daqui vai. Né? Bem assim. Gente, adorei o café. Tá aprovadíssimo. Se vocês acharem desse também, ó. Experimente que vocês vão gostar. Bom, nós vamos ficar aqui tomando o nosso cafezinho da tarde, conversando. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau.